Titulada Espalhe Calor, a campanha do programa de voluntariado paranaense Provopar Estadual, em parceria com o Banco do Brasil e outros órgãos, fez a entrega de 2 mil cobertores nesta quinta-feira em Rolândia. O objetivo da ação é atender com a entrega de roupas, agasalhos e cobertores as famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Paraná. As famílias que recebem as doações devem estar cadastradas nos programas sociais do município em que residem, ou então, no caso de instituições e entidades assistenciais, as mesmas devem encaminhar o ofício solicitando as doações. O ato de solenidade das entregas dos cobertores aconteceu no Centro Cultural Nanu, que contou com a presença de várias pessoas, entre elas, os vereadores da cidade, o gerente do Banco do Brasil, a secretária de Assistência Social, Sandra Regina Martins Teixeira, o delegado Walter Helmut, o deputado estadual Cobra e a presidente da Provopar. E assim a gente vai, com esses eventos, permitindo a transparência da entrega das doações que chegam até o Banco do Brasil. Todas as doações em dinheiro só entram ao Provopar através de conta bancária, essa é uma conta específica para compra de cobertores. Ao término da campanha, em 31 de agosto, ela se encerra e nós pagamos todos os débitos com a fábrica e seguimos vida em frente. Então a gente caminha com todos os parceiros para mostrar que, de fato, as doações que chegam, todas, seja roupas, físicas, seja a doação em dinheiro através do Banco do Brasil, de fato estão sendo revertidas na campanha Espalhe Calor. Hoje são os cobertores, mas a campanha ainda continua, não só de cobertores, né? Outros agasalhos podem ser doados. Como que as pessoas fazem para fazer essa doação? Com certeza. Isso é muito importante a gente lembrar que nós estamos chamando toda a população paranaense, lembrando que nós estamos 4 ou 5 dias só com a chegada do inverno. As temperaturas em muitas cidades caíram antes, por isso que a gente acentuou esse atendimento com o cobertor. Nós já estamos em 132 municípios contemplados com cobertores, algumas já com roupas, mas as doações das roupas ainda não chegaram o suficiente para atender toda a demanda do povo do Paraná. As pessoas costumam doar quando elas começam a sentir frio, daí ela lembra que ela tem uma roupa que ela não usa mais e ela acaba doando. Então a gente pede que todas as famílias que têm essa roupa, que saiu de moda, que não está mais no gosto daquela pessoa, mas que ela esteja em condições de uso, que ela procure um ponto de coleta, que ela possa separar já roupa feminina, masculina, para adiantar essa entrega, que essa roupa esteja limpa e assim a gente pode acelerar o atendimento para essas famílias. Todos os bancos do Brasil são pontos de coleta, tanto de cobertores quanto de captação de dinheiro. Cada 20 reais a pessoa pode fazer um depósito para a compra de um cobertor novo. Mas nós temos as secretarias de Estado, secretarias municipais, farmácias, supermercados. Basta você procurar qualquer ponto de coleta na sua cidade, você vai encontrar aí onde você pode deixar sua roupa e tornar esse Paraná aí mais quente, ajudando para o governo do Estado espalhar calor aí por todo o Estado. Em Rolândia, entre as entidades que receberão os cobertores, está o Cras São Fernando, onde serão entregues 120, a APAI, que também receberá 120 cobertores, o Cras da Vila Oliveira, que contará com 150, o Albergue Noturno, que terá um número de 30 cobertores, entre dezenas de locais que totalizam o número de 28 entidades. É importante ressaltar que a campanha continua até o dia 31 de agosto. As pessoas que realmente têm interesse, elas têm que ir nas entidades que elas já participam. Eu vou te dar um exemplo, o Cras São Fernando, o Cras da Vila Oliveira, o Cras Central, quem é dos Vicentinos, quem é do Movimento Assistencial Espírita Mãe, Maria de Nazaré, as creches, todas as entidades, a gente sabe que são pessoas que realmente são carentes, que necessitam desse serviço. Então, pode procurar esses lugares e eles têm um cadastro, eles vão fazer um cadastro, vão verificar realmente se precisa. São 2 mil cobertores. Eu acredito que, infelizmente, não vamos conseguir atender a todo mundo. Vocês pretendem que esses cobertores cheguem até mil famílias, né, Sandra? É, o Provopar fala em mil famílias, mas eu acredito que nós vamos atender mais que mil. Por quê? Porque tem famílias que talvez não precise de dois. Eu vou citar um exemplo, o morador de rua. Eu não vou dar dois cobertores para ele, vou dar um. Então, nós temos dois lugares que atendem o morador de rua. Nós temos entidades que já tem, então, assim, vai ser mais um. Então, sobrará alguns que nós podemos aumentar. Por isso que eu até digo para você, são mil famílias, mas eu acredito que dá para atender umas 1.500 pessoas, né? Porque você vai dar, que nem o CCI, tem algum idoso, às vezes mora sozinho, ele recebe 1. Os cobertores são bem grossinhos e eu acredito que vai estar dando para atender mais que mil famílias. E em casa, quem estiver assistindo a matéria, tem vontade de fazer a sua doação, também pode fazer voluntariamente. A secretaria é um ponto de coleta, de agasalhos também, ou apenas as entidades? Olha, muito bom lembrar disso daí, porque eu sei que agora, nesse período, as pessoas se sensibilizam com roupas de frio, com cobertores, às vezes tem, trocou. Então, eu indico os vicentinos. A Secretaria de Assistência, se alguém quiser doar dentro dos CRAS, que está lá na Vila Oliveira, no São Fernando Central, pode levar, nós fazemos a doação sim. Quer levar para uma entidade? Nós temos essas entidades que eu falei, o Maria de Nazaré, o Mãe, são entidades que atendem outras famílias. E que, de repente, ficaram algum, né? Então, eu até peço, você aí, ó, esse final de semana, né? Dá uma limpadinha no guarda-roupa, pega uma blusa, uma meia. Meia é uma coisa que precisa bastante. De repente, é só dar uma costuradinha, um buraquinho, que às vezes a gente sabe que tem. Mas, assim, se você puder ajudar, o frio chegou hoje, né? Hoje a gente sentiu o dia um pouquinho mais frio do que os demais. Mas, então, se você puder ajudar, encaminhe para os vicentinos, porque nós sabemos que as famílias, quando precisam, eles procuram essa entidade, né? Então, é isso que eu quero pedir. Ajude as pessoas que estão precisando.